Graça e Paz, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um estudo bíblico sobre Cristologia, sobre a pessoa de Jesus Cristo e hoje nós vamos falar a respeito daquilo que ele tem falado sobre a lei e as escrituras. Qual é o posicionamento de Jesus em relação a Torá, a lei e o cumprimento dela? Como que ele vê isso? E qual o seu posicionamento em relação aos religiosos da época? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que nesta hora o Senhor esteja repreendendo todo o mal contra as nossas vidas contra os irmãos e irmãs, contra aquelas pessoas que estarão assistindo esse vídeo, pedimos a orientação do Senhor, a manifestação do teu Santo Espírito, para que haja entendimento, haja uma prática verdadeira da tua palavra a cada dia e na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. A lei e as escrituras. Como que Jesus fez? O nosso texto é Mateus 5, 17 a 20 e João 13, 34 e 35. São duas comunidades diferentes, mas que estão pensando e lutando, vivendo os mesmos problemas e dificuldades. Quando falamos de lei e seu cumprimento, como brasileiro nós temos nossas dúvidas. Nem sempre nós vemos-a cumprida. No âmbito de aplicação ao infrator, nem sempre ela é aplicada. Especialmente se o infrator é menos favorecido. Os direitos são violados. Nós vemos aí a luta que os procuradores da Lava Jato têm enfrentado contra a corrupção. Nós vemos o próprio Supremo dando parecer favorável a grandes empresas, pessoas corruptas, políticos. E não é uma visão muito boa para nós, brasileiros, essa questão da aplicação da lei. Mas como que é a lei, o que ela representa na nossa Bíblia, no Antigo Testamento e para o povo da época de Jesus? Então nós vamos ver isso. O que é a Torá? A Torá, para os cristãos, é chamada de lei. E no Antigo Testamento, Torá. A Torá, lei, ela designa no Antigo Testamento o ensino da mãe para o filho. Provérbios 1, 8 diz Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não desprezes a instrução de sua mãe. Mas ela designa também o ensino do pai para o filho. Provérbios 4, 1 diz A Torá também abrange informação e orientação, instrução e estabelecimento de normas e com isso também promessa e desafio. É o conceito de lei como restaurador da vida. No Salmo 19, 8 a 11 diz o seguinte Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu cérebro é advertido. A grande recompensa é em obedecer-lhes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Essa é a orientação que nós temos na lei. Mas o contexto do texto que nós vamos ler, a comunidade de Mateus está inserida no judaísmo pós-destruição do templo, no ano 70 d.C. Algumas lideranças religiosas diziam que a única forma de religião era guardar a lei. Quem não a cumprisse estaria excluído dos centros religiosos e também da vida econômica. Portanto, o jeito era renegar o cristianismo e viver o legalismo. Parece até o fim do mundo, não é? Quando a besta, o anticristo, assumir o poder. Para combater esses ensinamentos, a comunidade de Mateus começa a relembrar os ensinamentos de Jesus e sua relação com a lei. Então vamos ler aqui o que Jesus fala a respeito disso. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que respeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Em João 13, 34 e 35, diz o seguinte, Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A lei, como já vimos, ela tinha um papel de orientadora da vida. Quando o texto fala de Jesus cumprindo a lei, é esse conceito que está por trás dessa afirmação. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. A lei tem três tipos. A cerimonial, que são os holocaustos, os sacrifícios, os ritos e as cerimônias ligadas à adoração no templo ou em outros lugares. E ela apontava para Cristo, seu sacrifício na cruz. A judicial é a legislação dada à nação de Israel, indicando como os israelitas deveriam conduzir-se em relação ao próximo e o que deviam e o que não deviam fazer. E a lei moral, são os dez mandamentos e outros princípios morais. Quando Jesus fala da lei, ele se refere à sua totalidade. Não vim revogar a lei e os profetas. Ele está falando que é tudo o que ela ensina diretamente sobre a vida, a conduta e o comportamento dos homens. Revogar ou abolir significa soltar, desatar, desprender. Mas Jesus não veio fazer isso. Ele veio cumprir. E cumprir significa encher por completo. Ou completar, ampliar. Cumprir no sentido de prestar obediência, literalmente. Levando até as últimas consequências tudo quanto fora dito e declarado na lei e nos profetas. No versículo 18, ele diz que nem mesmo os menores símbolos da escrita hebraica seriam tirados da lei. No nosso caso, na língua portuguesa, seria o i e o tio. No versículo 19, ele fala que aquele, pois que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Na verdade, ele está dizendo que seria excluído do reino dos céus. Mas ele diz, aquele, porém, que os cumprir e ensinar. Jesus aqui está dizendo que a prática ela vem antes da pregação. O professor tem de viver a doutrina antes de ensiná-la a outros. Os escrivos e fariseus eram homens que diziam e não praticavam, que pregavam e não faziam. Quem pratica será considerado grande no reino dos céus. O versículo 20, ele chama a atenção dos discípulos para a prática dos fariseus e escrivas. E ele diz o seguinte, que a sua justiça deveria ser muito superior à justiça deles. Martin Lloyd-Jones, um teólogo e pastor presbiteriano inglês, ele diz o seguinte, que o problema dos fariseus era o seguinte, que eles estavam interessados nos detalhes em vez de nos princípios. Eles estavam interessados nas ações em vez de nos motivos. E interessados em fazer em vez de ser. Para Jesus, o justo que pratica a lei é o que defende a vida. Aquele que dá alimento, atenção, roupa aos pequeninos. Em Mateus 25, 37 a 40, nós vemos que Jesus fala que aqueles que estão à minha direita e vocês estão à minha direita porque tive fome, me desces de comer, tive sede, me desces de beber, estava nu e me vestisses. Então, esse é o justo que vai herdar o reino dos céus. É considerado justo aquele que pratica a lei e que defende a vida. Em João, ele fala de um novo mandamento, o amor ao outro. E essa é a característica de quem é seguidor de Jesus. Encontrasse os fariseus e escribas que limitavam fazer o bem apenas aos judeus, Jesus ensina que é preciso amar até o inimigo. Para os escribas e fariseus, se você matasse um gentio, aquele que não era judeu, era ter um motivo de orgulho. Você não era punido por isso. Só era punido se matasse um outro judeu. Então, por isso que Jesus fala que a nossa justiça, a justiça dos discípulos deveria ser superior à justiça dos escribas e fariseus. e Jesus fala que nós temos que amar até o nosso próprio inimigo. Há exemplo de Cristo que nós possamos como igreja ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Salmo 119,11 Ter prazer nos seus decretos e não esquecer da sua palavra. Salmo 119,16 Não vivermos de aparência, sermos autênticos na prática do evangelho em todo o tempo. Valorizarmos o estudo e meditação das escrituras, pois elas testificam de Jesus. Mas só isso não basta. Não basta apenas meditar e estudar e achar que ela vai nos levar à salvação. Nós temos que crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador e Senhor. Jesus confronta os religiosos à população daquela época. Vocês estão lendo as escrituras achando que vão ganhar a salvação, mas contudo vocês não querem crer em mim. então não basta estudar, ser uma pessoa altamente conhecedora da palavra, mas não crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Salvador e o Senhor. E Jesus então ele toma essa posição de cumprir totalmente, ampliar aquilo que estava na lei e na Torá. para o bem da vida, para que as pessoas fossem fortalecidas na fé, no conhecimento e na comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. 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 Obrigado.